Fala, galerinha! Tá valendo? Já a gente tá na área e hoje com ofertas imperdíveis aqui diretamente da Sequipe no setor de seminovos que tem à frente nosso amigo parceiro Bola. O Bola eu vou logo avisando que é um consultor de vendas de caminhões seminovos aqui da Sequipe e com ele não tem papo na língua, não. Com ele só não dá negócio se você não quiser. Sabe por quê? Aqui a Sequipe seminovos recebe caminhão, automóvel, picape, furgão. É isso aí. Recebe esses veículos usados como parte do negócio. Você vai estar podendo levar para a tua cidade, para a tua empresa, para o teu negócio, um caminhão. Começa aqui com o Bitruc, o Volkswagen Constellation 2480. Estava procurando o Bitruc? Mas segura aí que começa agora o destaque da semana diretamente aqui da Sequipe, setor de seminovos, aqui não está valendo o seu canal de variedades. E dando início ao destaque da semana de hoje, olha só o que a gente tem aqui na Sequipe setor de seminovos. Turma, Volkswagen Delivery, esse aqui é um 860, ano de fabricação 2014-2015. E atenção, atenção que ele está com apenas 358 mil quilômetros rodados. E ele já está implementado, já no ponto aqui, olha, equipado aí, pessoal, com baú frigorífico. Baú frigorífico medindo 4 metros e 20. Esse aqui tem piso canaletado. Esse aqui, galera, a máquina dele é Frio King, máquina de qualidade, certinho? Olha aí, com acesso lateral. Está bonito ou não está? Está primeiríssima. Primeiríssima. E olha aí, situação dos pneus. Pneu dianteiro, meia vida. Pneuzinho dianteiro aí, meia vida. Aqui a gente mostra no detalhe. Vamos dar conferida agora, antes de falar o preço, vamos dar conferida agora aqui na cabine. O estado de conservação da cabine dessa máquina, hein? Olha aí, olha aí, olha aí. Bancos encapados. Temos, temos aqui um climatizador, certinho, climatizador. E ele está muito bem conservado. Ele está muito bem conservado. Veja os senhores aí, certo? A bancada ainda está com a sua capa aí, né? Zé, qual é o preço dessa máquina? Anota aí, anotem aí. R$ 220 mil. R$ 220 mil é o preço desse delivery 860, 2014, 2015, com apenas 358 mil quilômetros rodados, equipado com baú frigorífico, com piso canaletado, medindo 4 metros e 20. E a máquina desse aqui, desse baú, é a máquina da marca Frio King. Gostou? Então, entre em contato agora mesmo, fala com o nosso amigo Bola e negocia essa máquina aí para a sua empresa, para o seu negócio. E atenção, muita atenção, que a Bola da Vez agora fica com esse caminhão Volkswagen Delivery. Esse aqui é um 860. Esse aqui é na cor cinza. Cinza não, chumbo metálico. E ele está sendo oferecido aqui na Sequipe Seminovos, no chassi. Esse é um Delivery 860, ano de fabricação 2015, pessoal. Prontinho para receber implementos de até 6 metros. No documento, ele está registrado como baú. Pneus traseiros. Olha aí. Pneu dianteiro. Pneu dianteiro. Está muito bom. Ok? A cabine está bem conservada. Ele vem com farol auxiliar. Certinho. Vamos dar conferida agora na cabine. Na cabine. Olha aí. Olha aí. Bem conservada a cabine. Piso já plastificado. Lembrando que ele é um 2015 com apenas 326 mil quilômetros rodados. Olhem aí, pessoal, a situação da parte plástica, bem conservada. Ok? Zé, qual é o preço desse Delivery 860 no chassi? Galera, a pedida aqui na Sequipe é 175 mil. 175 mil é a pedida. Lembrando que esse valor é referente ao mês de maio de 2022. 175 mil ele vai para você já implementar com implemento de até 6 metros. Lembrando que no documento ele está como baú. Ok? 175 mil preço referente ao mês de maio de 2022. Ligue ou passe o mensagem de WhatsApp e negocie com o meu amigo Bola aqui da Sequipe Seminovos. E atenção, muita atenção, se é câmbio ou um B-Truc que você quer, é câmbio ou um B-Truc que a Sequipe Seminovos também tem para você, meu amigo internauta de qualquer lugar do Brasil. Eu estou falando desse Volkswagen Constellation. Ele é um Constellation qual, qual, qual? 24-280. Cabine simples, teto baixo. Galerinha, esse aqui está primeirinha e está aqui na Sequipe de Fortaleza e pode ir para qualquer lugar do Brasil. Eu estou falando desse B-Truc 2480, ano de fabricação 2012-2013. Ele está com apenas 924 mil quilômetros rodados. Ele está muito bom de pneus. Confiram aí, confiram aí nas imagens. Está muito bom de pneus. Ainda vai para lavagem, que ele acabou de chegar, vai para lavagem e revisão. Mas já já vai estar prontinho. E a gente está aproveitando aqui para mostrar para vocês. Ele está pronto para receber de implementos, implementos de até 11 metros. No documento, ele está como baú. Ok, ok, ok. Vamos dar conferida aqui antes de falar o preço. Vamos dar conferida aqui na cabine dessa máquina. Vejam só, vejam só. Vem com climatizador. Já vem com climatizador esse 2480. Ok? Ele está com a cabine bem conservada. E vamos, atenção, vamos ao preço. Atenção, a pedida desse Bitruc 2480, 2012-2013. A pedida é 235 mil. 235 mil esse caminhão é seu. 235 mil. Lembrando que esse preço é referente ao mês de maio de 2022. E dando sequência às ofertas hoje aqui das equipes semelovos. Temos também caminhão delivery. Esse aqui é o modelo 960. Ano de fabricação 2014. Esse aqui, turma, está com apenas... Esse está extra, hein? Apenas 163 mil rodados. 163 mil quilômetros rodados. É isso mesmo. E ele está equipado. Vamos mostrar aqui, ó. Está equipado com baú frio da marca Ice-Tec. Esse aqui tem piso canaletado. Acesso lateral. A medida desse baú é de 4,5 mil. Olhem aí. Olha aí. Está muito bem conservado esse baú. Está aqui nas equipes semelovos. Vamos mostrar aqui o rodado do bicho. Vamos mostrar aqui, ó. Pneus meia vida. Pneus meia vida. Pneus traseiros. Pneu dianteiro. Pneu dianteiro, turma, está excelente. Pneu dianteiro está excelente. Ok? Vamos dar conferida agora na cabine. Lembrando que ele está com apenas 163 mil quilômetros rodados. Vamos dar conferida aqui na cabine. Olha aí. Tomada de força externa. Certinho, ó. Cabine. A cabine está boa. Cabine está boa não. Está ótima. Olha aí. Olha aqui, cabinaço. Desse delivery. Está vendo aí, ó? Está bonito? Ele está aqui esperando por você nas equipes de Fortaleza. E ele pode ir para qualquer lugar do Brasil. É só ligar e negociar. Zé, qual é o preço desse delivery aí? R$ 960, 2014 com baú. Com baú frigorífico. Dá marcar esse TEC. Pisca na letrada. Medindo 4 metros e meio. Galera, a pedida é R$ 190 mil. Apenas R$ 190 mil esse caminhão é seu. R$ 190 mil. Lembrando que esse preço é referente ao mês de maio de 2022. R$ 190 mil. Liga agora mesmo. Envie mensagem de WhatsApp. E negocie com o meu amigo Bola aqui da Sequipe Seminovos. Lembrando que a Sequipe recebe seu caminhão, seu automóvel, sua picape usada como parte do negócio. E aí, meu amigo internauta, todos os caminhões anunciados hoje diretamente que da Sequipe, o setor de Seminovos. Então, não perca tempo. Ligue ou faça mensagem de WhatsApp do nosso amigo Bola. Ele que cuida aqui de Seminovos da Sequipe aqui em Fortaleza. Anota aí, 0 operador 85 344444444. Você liga ou passa mensagem de WhatsApp e negocia. Porque o Bola desce, desce no consultor de Seminovos desenrolado. Show de bola? E se você quiser saber mais informações desses caminhões que a gente mostrou aqui, é só deixar aí nos comentários desse vídeo que a gente te responde. Show de bola? Se você está de passagem aqui no canal, eu te convido a se inscrever, que não está valendo. Clica lá em inscrever-se, marca o sininho na opção Contas e Contas. Sempre você vai estar acompanhando os nossos vídeos diretamente aqui em Fortaleza do Ceará para todo o Brasil. E tem mais. Quer conversar comigo? Quer falar comigo? Eu estou sempre online lá no Instagram. Anota aí, Zeneto Furtado Oficial. Me segue aí que eu te sinto aqui e a gente conversa bastante lá no Instagram. Show? Então, fica ligado que tem mais vídeos de ofertas aqui no Tá Valendo, o seu canal de variedade sempre mostrando produtos de primeira linha diretamente de lojas credenciadas, lojas realmente que trabalham com seriedade, veículos Seminovos, com garantia de qualidade e procedência para você, meu amigo internato de qualquer lugar do Brasil. E o Tá Valendo, você já sabe, é o canal de variedades no YouTube. Valeu! Tá Valendo, com o Zeneto Furtado, oferecimento... Sequipe, solução completa para a sua frota. Madeireira Giovanni. Grupo Cardão Nordeste. Tchau, 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 tchau Tchau.